Olha o grande Sidney Santos, uma verdadeira autoridade, uma das mais importantes autoridades do nosso estado quando o assunto é esporte. 7h54 de ação, a bronca é cabulosa. Corta para o Marcos Cardoso. Olha o motociclista morreu carbonizado após colidir em um caminhão na BR-222 em São João da Fronteira, a 230 quilômetros de Teresina. E tem os detalhes da repórter Ana Paula Barreira. Paulinha, é você. A motocicleta ficou em chamas após colidir com um caminhão. Com impacto, um motociclista de 63 anos morreu no local. O acidente aconteceu na BR-222, no município de São João da Fronteira, no norte do estado. A vítima estava acompanhada de outros motociclistas quando aconteceu o acidente. As primeiras informações é que ele tentou desviar de um buraco na via quando colidiu com o caminhão. A polícia segue nas investigações para apurar as causas do acidente. Nesse local do acidente, o motoqueiro, ainda não sabemos exatamente por qual motivo, ele foi para a contramão de direção e colidiu frontalmente com o caminhão. O caminhoneiro ainda tentou realizar manobras de evasão, realizou uma frenagem, mas não conseguiu evitar a colisão. Então, imediatamente houve o arrastamento da moto, o arrastamento do corpo da vítima, e em seguida a moto pegou fogo. No momento da colisão, ela já, segundo informações levantadas, pegou fogo imediatamente. Infelizmente, pegou fogo na moto e também no corpo da vítima. Essa vítima não estava só, estava realizando um passeio com outros motoqueiros, outros motociclistas, que imediatamente pararam, tentaram socorrer a vítima, conseguiram alguns extintores de incêndio, tentaram debelar o fogo ali da moto e da vítima, mas que infelizmente verificaram que a morte foi imediata no momento da pancada.